Boa noite a todos. É um prazer estar com vocês em mais uma atividade da Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil, de educação. A academia vem realizando esse trabalho já há algum tempo e nesse começo do ano está remodelado com uma efetividade muito boa e é dividido em vários eixos temáticos. O eixo temático de hoje é pesquisa farmacêutica, toxicológica e clínica. E para apresentar o nosso tema de hoje, a professora Gabriela Steinhaus, que é professora de estatística aposentada da Unicamp, PhD em estatística, Iowa State University, livre docente na USP, foi coordenadora de graduação e pós-graduação e participou de diversos projetos de pesquisa. Atua em pesquisa clínica nacional e internacional desde 1999. O tema de hoje é aspecto estatístico no delineamento da pesquisa clínica. Sumariamente, o tema vai abordar o sucesso com um objetivo. O sucesso de uma pesquisa clínica inicia-se no planejamento adequado do estudo, com a participação de equipe multidisciplinar, escolha adequada dos objetivos primários e delineamento estatístico coerente com os objetivos. Aspectos estatísticos relacionados serão discutidos. Boa noite, professora. Pode iniciar a palestra, se tiver tudo disponível. Professora Gabriela? Eu gostaria de agradecer a você, Hilton, pelo gentil e honroso convite, ao Leonardo também. É um prazer estar aqui conversando e trocando ideias com vocês. Eu vou me dar liberdade de começar um pouco de uma forma mais elementar essa parte do delineamento, até de pesquisa clínica, porque eu não sei exatamente qual é a formação, ou qual é a especialidade de cada uma das pessoas que estão assistindo essa palestra. E, por isso, a gente tem que fazer algo bem mais geral para que possa atingir a maioria das pessoas. E que, na realidade, a gente possa atrair o maior número possível para entrar em pesquisa clínica e de qualidade, começando a fazer um trabalho robusto e consistente. Então, eu vou abrir agora a minha apresentação. E agora eu vou abrir aqui. Você está vendo a apresentação completa? Sim, sim, está completa. Ótimo. Então, eu acho que para vocês ouvirem melhor, talvez eu tire a minha imagem, né? Vou continuar dessa maneira. Então, eu vou começar falando de algo bem elementar, que é simplesmente a parte conceitual de uma pesquisa clínica. em que vivem só definindo o que é uma pesquisa clínica, para que todos possam acompanhar o que vem a seguir. Então, eu vou falar da pesquisa clínica. Então, eu vou falar da pesquisa clínica controlada, a necessidade do grupo controle, da randomização, porque eu quero falar em realmente estabelecer a causalidade, né? O que a gente está medindo com o que está sendo testado. Então, eu vou falar de alguns delineamentos. Então, pesquisa clínica, de modo geral, a gente pode definir como sendo um estudo clínico, um ensaio clínico, os três nomes, né? É um experimento planejado para avaliar os benefícios de uma ou mais intervenções e sujeitos de pesquisa. Isso é, felizmente, uma definição geral. E a pesquisa clínica é um dos componentes importantíssimos na pesquisa médica e é uma das formas que a gente tem para obter evidências sobre a eficácia e a segurança da intervenção, de qualquer intervenção. Então, por que a gente desenvolve a pesquisa clínica? O que nós precisamos aqui e o que nós temos? Com a pesquisa clínica, a gente vai conseguir evidências sobre a eficácia e a segurança da intervenção. Quando a gente faz a pesquisa clínica, um dos principais motivos é a evidência da eficácia do tratamento que está sendo feito ou da intervenção. É claro que o aspecto de segurança é muito importante, alguns estudos têm como objetivo principal a segurança, mas a evidência de eficácia acontece na maioria dos casos de pesquisa clínica. E se a gente tem uma pesquisa clínica que a gente consiga dividir adequadamente essa evidência, a gente tem que ter um denominamento apropriado. Nós precisamos ter conhecimentos prévios, fundamentação do tamanho da amostra e monitoramento do estudo são pontos muito importantes para a evidência planejada. E, além disso, o sucesso da pesquisa clínica tem muito a ver com tudo o que se trabalha e planeja, a priori, dentro de uma equipe multidisciplinar. E a gente sabe que o delineamento apropriado é o que vai levar ao sucesso da pesquisa. Quando o delineamento é inapropriado, é muito difícil corrigir o estudo. Um delineamento inapropriado certamente vai levar a resultados que não têm nem interpretação, porque, mesmo que você tenha alguma evidência, mostre evidência ou não mostre evidência, se ele foi delineamento e não é adequado, a conclusão que nós vamos obter é incorreta também. Então, a gente tem que tomar muito cuidado na hora do delineamento. O trabalho multidisciplinar é importantíssimo. É importante que seja uma equipe para delinear o estudo que tenha os médicos, farmacêuticos, administradores, estatísticos, às vezes enfermeiras e de outras áreas também. E essa equipe tem que começar a trabalhar juntas. O estatístico deve entrar... Agora, já que esse é o nosso assunto principal, ele deve entrar no delineamento do estudo desde o começo. Não é chegar para o estatístico... Delineou, entrega para o estatístico, que ele, de favor, analisa. Não é bem assim, porque a colaboração do estatístico, às vezes, pode ser maior do que a gente está acostumado, que a gente aprende na faculdade. Então, o estatístico pode colaborar em várias etapas. Então, por exemplo, ele pode ajudar a definir os desfechos do estudo. Quer dizer, qual é a mensuração primária ou as mensurações mais importantes para a gente obter uma evidência sobre a eficácia do tratamento ou da intervenção. Além disso, ele pode colaborar no delinhamento do plano experimental, discutir hipóteses, porque o estatístico, o número 2, por exemplo, não é igual em todas as situações. Então, ele tem que mergulhar na pesquisa em questão para poder entender e colaborar e, inclusive, depois analisar corretamente o estatístico. Vai fazer o plano de análise estatística. Ele faz o plano de randomização e também a geração da randomização. Faz o plano de análise interina. Então, para quem não sabe o que é plano de análise interina, que é algo que eu tenho usado muito, é fazer um plano e que, em algum instante do estudo, vai se fazer uma parada, os dados obtidos naquele momento, vai se tomar uma decisão ou para a gente mudar o tamanho da amostra, esse é o objetivo, e o outro, já para você verificar se existe eficácia do tratamento, da intervenção. Porque se o tratamento, a intervenção é eficaz, não é ético. Eu continuo ao estudo até o que isso já tem evidência da sua eficácia. da sua eficácia. Portanto, a gente deve disponibilizar para todos os outros, todas as pessoas, todas as que necessitam dessa intervenção. Por outro lado, se já mostra que não é eficaz, também não é ético continuar o estudo, que a gente vai continuar, que a gente vai continuar tratando pessoas com um medicamento que não é, com um tratamento que não é eficaz. E também existe essa situação na análise interina que a gente não sabe nem se é eficaz, não é eficaz, quer dizer, não existe evidência suficiente para chegar a alguma conclusão. Então, a gente continua até o final do estudo. E esse plano de análise interina é preparada pelo estatístico depois de conversar com toda a equipe do estudo e entender realmente o que é necessário, o que se espera desse estudo. E, falando em análise interina, é claro, o estatístico vai determinar a regra de parada para o estudo e no final de todos e qualquer estudo. É óbvio, acho que isso é o mais esperado que o estatístico faça análise final dos resultados da pesquisa. Então, realmente, o estatístico deve fazer parte do time desde o início. Desde o início. Que seja o estudo de fase 1, 2, 3, ele sempre deve estar junto desde o início. Bem, como eu já tinha falado, um dos objetivos é a gente determinar qual é o efeito da intervenção. E como é que a gente vai verificar o efeito da intervenção? Será que eu posso trabalhar com essa intervenção só com um grupo de tratamento? Se eu tenho só um grupo de tratamento, será que eu consigo determinar, ver essa evidência sobre essa intervenção e dizer que esse efeito, ele ocorreu, ele tem uma relação causal direta com o tratamento que foi feito? Eu acho que não é bem assim, porque por isso vamos falar de um exemplo bem simples aqui, que é um medicamento para a livre de sintomas da gripe. Então, vamos supor que o desfecho primário seja a melhora numa escala de sintomas após uma semana de tratamento. Então, essa escala pode ser piorou, piorou muito, piorou, nem piorou, nem melhorou, melhorou e ficou curado, por exemplo. Então, a gente sabe que depois de sete dias de tratamento, a maioria dos resfriados ou gripes praticamente tem o seu alívio, tem um alívio bem grande, melhora muito, melhora bem e às vezes até já aliviou todos os sintomas. Então, depois de sete dias, será que a gente vai poder dizer, observando, por exemplo, quantos pacientes melhoraram na escala, olhando como é que foi a resposta, poder dizer que isso tem relação direta com o tratamento? Então, eu acho que não. Vocês vão, os médicos, os farmacêuticos vão poder dizer melhor do que eu, porque há um confundimento aqui que é simplesmente o tempo de melhora dos sintomas e o tratamento que está sendo feito e a gente não sabe se esse efeito veio somente do tratamento, se não é só naturalmente da doença em si, da gripe que melhora. Então, a gente não pode dizer que tem relação casal aqui. e mais outra coisa, a gente tem que, então, realmente, se a gente sabe, se a gente tem conhecimento de que há relação, se o tratamento vai se confundir com o tempo de tratamento, desculpe, do tempo natural de melhora dos sintomas, então, escolher esse desfecho primário não foi adequado também. já estou falando duas coisas de uma vez só, que é, primeiro, só um grupo de tratamento e, segundo, uma escolha de desfecho que não é apropriado. Então, um estudo desse certamente levaria a resultado nenhum. E, é claro que a gente não consegue estabelecer relação casal nenhuma da melhora com o tratamento. Bem, a minha resposta é não. Nós não podemos estabelecer essa relação casal. Então, antes de eu falar de dois tratamentos, dizer, como eu falei de desfecho inadequado, a gente poderia dizer, sim, uma coisa que a gente pode ver é o tempo, certo? O tempo de melhora, o tempo até o alívio de sintomas ou melhora de sintomas. A gente sabe que, durante uma semana, mais ou menos, os pacientes vão melhorar os sintomas sujeitos sujeitos para pesquisa. Então, se a gente usar o tempo, a gente consegue? Aí, bem, se for só um grupo de tratamento, não sei se a gente ter o tempo médio até melhora dos sintomas, se esse vai ser diferente daqueles que não tomam medicamento nenhum. Será que, simplesmente, o tempo, se a gente fosse olhar todos os participantes, se eles não tivessem tomado medicamento, será que o tempo médio não seria semelhante? Então, com um grupo de tratamento, agora mesmo, agora com um desfecho diferente, a gente não conseguiria, a gente precisaria ter um outro grupo, por exemplo, um grupo controle, que poderia ser placebo, ou então, comparar com um outro medicamento padrão referente, e aí sim, a gente poderia estabelecer a relação causal. E, por isso, então, agora, gostaria de apresentar para vocês um estudo com dois grupos de tratamento e mostrar para vocês que com dois grupos de tratamento e fazendo a randomização, a gente consegue fazer testes, fazer um, vamos dizer, conseguimos ver, ter uma evidência estatística do que foi do efeito observado sem usar nada que a gente aprendeu na faculdade. E a professora falou, olha, se vocês vão comparar duas médias de tratamento, usem o teste T. Então, não vão precisar fazer disposição nenhuma apostar para vocês que é só a randomização vai nos fornecer ferramenta para concluir e fazer o que eu diria um teste estatístico sem qualquer suposição de distribuição. Então, nós temos dois grupos de tratamento aqui, esse aqui foi um estudo piloto, tem um tratamento novo para tratamento com agente estimulador de antropoese para anemia induzida por quimioterapia com tratamento referência. Então, nós queríamos saber se o tratamento novo é melhor do que o tratamento referência. O que nós vamos medir aqui, o despecho desse estudo vai ser a variação da hemoglobina observada ao final do tratamento menos no momento basal, no começo, antes de começar o tratamento. É claro que a gente gostaria, a expectativa é que o final menos basal sempre fosse positivo, a gente no final tivesse uma hemoglobina maior do que no momento basal. então, o que a gente quer testar é se o tratamento novo é o tratamento B é melhor do que o tratamento A. Isto é, nós queremos mostrar essa segunda hipótese, a alternativa que o B é maior que A, que a gente pode escrever de forma semelhante que B menos A é maior do que zero. E essa é a nossa hipótese, é isso que nós queremos mostrar. E a gente sabe cientificamente, faz parte do método científico, a gente não prova a hipótese, a gente consegue desprovar a hipótese, é assim que a ciência tem andado, desprovando, desprovando, desprovando. Medicina, os consensos, a gente está sempre mudando e tendo outras evidências. Então, nós queremos, por isso que eu quero desprovar a hipótese nula, que vai da evidência a favor da hipótese alternativa, que é que B é melhor do que A. Então, para fazer esses estudos, piloto, um hospital tem 11 pacientes que podem entrar nesse estudo e eles decidem que cinco vão ser tratados com referência e seis com um novo tratamento. Bem, o critério de inclusão vou falar também, porque, afinal de contas, se a gente vai fazer esse estudo, nós queremos pegar um grupo de pacientes que são mais homogêneos, mais adequados, o tratamento que vai ser feito, que tem hemoglobina menor do que 10 miligramas por decilitro e a variação de pelo menos um miligrama por decilitro desde a última quimioterapia. Bem, a primeira coisa que nós vamos saber, nós temos 11 pacientes, temos que alucar os tratamentos para os pacientes, nós temos cinco fichinhas, eu peguei uma sacolinha, coloquei dentro cinco fichinhas vermelhas, seis fichinhas pretas, as fichinhas vermelhas são o tratamento padrão, referência, e seis são do novo tratamento e aí eu vou colocar para cada paciente um tratamento. Eu tiro a primeira fichinha, é uma fichinha vermelha, preta, então é o tratamento A que eu vou alocar o primeiro paciente que está sendo atendido. Tiro o tratamento, esse não volta, ele vai sair e não volta pela pacolinha. Tiro a segunda, sai uma ficha preta, é o tratamento padrão. No terceiro, vai ser uma fichinha vermelha, então vai ser o tratamento novo que vai ser feito no paciente número 3 e assim por diante. Então depois de feitar toda, quer dizer, terminado o estudo e observados todas as variações, a gente tem o resultado abaixo. Então, o paciente número 1 do final a hemoglobina no final menos a hemoglobina no início foi 2,1, para o segundo foi 1,2 e assim por diante. e a gente então faz a média do tratamento, a média das variações do tratamento A e do tratamento B e a diferença é 1,37. A pergunta, será? Bem, a gente olha o A e o B eu diria parece que talvez 1,37 olhando as variações aqui parece que 1,37 é uma diferença boa entre B e A não estou falando porque é clinicamente relevante, né? Então, parece que é... Mas como é que eu vou saber? Como é que eu vou saber se é significante? É claro que se eu tivesse seguindo as leisões da minha professora na faculdade eu ia fazer um teste T tá? Se bem que aqui eu tenho poucos muito pouco dado mas vamos dizer que eu pudesse fazer o teste T aqui e para 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 ter uma evidência estatística. Então, como nós vamos fazer a nossa hipótese nula é de que não existe diferença entre A e B. Não, eu quero mostrar né? O que nós queremos mostrar é que tem uma evidência contrária a essa hipótese nula. Então, vamos pensar em mais supor que essa hipótese nula é verdadeira. Então, soube verdadeira não, desculpe, vamos sob essa hipótese nula vamos pensar o que que acontece. se eles são iguais aqui, olha, por exemplo, temos A, A, B, B, assim por diante. Eu poderia, se ele recebeu A e o A é igual a B, se ele tivesse recebido B no lugar de A, também teria respondido 2.1, a resposta seria 2.1. depois depois do terceiro tratado, por exemplo, paciente. Também, na hipótese, a minha hipótese é que B e A são iguais. Então, tanto faz sob a hipótese nula de que eles são iguais, eu poderia dizer que se tivesse tratado com A também teria dado 2.7 e assim por diante. Então, essa resposta aqui, sob a hipótese nula, é a resposta de qualquer amostra que eu pudesse tirar dessa sacolinha. E, de fato, nós temos 462 amostras possíveis. Olha só, só com 11 participantes, 5 de um, eu sinto de um grupo sem no outro grupo. Isso é a combinação 462, lembrando lá da matemática que a gente aprendeu, aritmética, é a combinação de 11, 5 a 5. E cada amostra dessa que a gente pode tirar da sacolinha tem a probabilidade 1 sobre 462 de ser selecionada. Ok? Então, agora, sob a hipótese nula, eu posso, então, tirar e tirando um monte de amostra e tirar, e calculando com esses resultados todos. Então, o que eu fiz, retirei outra amostra da sacolinha, que agora foi o BAABB, que é diferente do anterior, e sob a hipótese de que os dois são iguais, se os dois tratamentos são iguais, eu, claro, eu tenho o mesmo resultado, porque nos mesmos indivíduos, os tratamentos são iguais, então, a resposta é a mesma. os indivíduos não mudaram, só a amostra, eu, na realidade, poderia escrever ali tudo B ou tudo A, mas como eu quero mostrar para vocês o que faz a leatorização, vamos escrever cada um como foi retirado da sacolinha. tudo certo é o seguinte, que aqui, para essa amostra, com esse resultado, a diferença das médias foi menos 0,61, que já é diferente daquela inicial. Como é que eu vou conseguir então dizer se o 1,37 é significante ou não? É uma evidência a favor do tratamento novo. Nós vamos pegar e fazer e calcular essa diferença de médias 462 vezes. O computador faz isso para a gente. Para cada uma delas. E, para cada uma, nós vamos ter um valor dessa diferença que eu chamei aqui de delta. E, surpreendentemente, esse é o histograma de 462 amostras possíveis. Observem sob a hipótese nula, quer dizer, supondo que os dois tratamentos são iguais, então, eu tenho um histograma, eu coloquei aqui por cima uma distribuição T de estudo para esse caso e vocês veem como ela se ajusta bem para esse caso e coloquei, marquei aqui 1,57. Essa é a amostra que eu observei. O restante aqui, eu estou fazendo com essa amostra, eu estou fazendo uma distribuição de referência. É uma distribuição de referência. Isso, esse histograma, a gente chama de distribuição de referência e isso é coisa muito antiga, vem lá de 1933 no Fischer. Então, nesse histograma, se eu pegar quantas amostras eu tenho nessa distribuição aí, que são maiores que 1,37, eu tenho só 23 maiores do que 1,37. Então, a probabilidade de eu encontrar um valor maior do que 1,37 é 0,497 aqui. Então, se eu observe a probabilidade de obter um valor dentro dessa distribuição de referência de P-A que tem a média, observem que a média é 0, ela é muito pequena. Então, o que nós temos, se vocês olharem entre menos 1 e 1, praticamente toda a distribuição está perto entre menos 1 e 1. Então, o que está distante desse meio que representa o corpo principal da hipótese de que B é igual a A, olha que a média aqui é 0. Está aqui entre menos 1 e 1 nesse histograma que foi construído. Então, 1,37 não é um valor representativo dessa distribuição. Eu diria que a maioria dos valores estariam no centro, ali em volta do zero. Está certo? esse 1,37 não é um valor que saiu simplesmente dessa distribuição, dessa hipótese de que B é igual a zero. ela está mais parecendo, está mais para o lado de que o B é maior que A. Então, esse P ali é a significância do teste. Vamos lembrar o que é. Lembra, a gente vai no teste qual é o nível de significância do teste? Aí sai o clínico alfa que a gente usa 0,05. É o que? é a probabilidade ou a chance de eu rejeitar, de eu não aceitar a hipótese nula quando de fato ela é verdadeira. Então, olha, o que é o seguinte, o que eu tenho aqui na pontinha, os valores aqui na pontinha são os valores que vão me dar evidência a favor da alternativa e esse valor que eu calculei é a significância do teste. Acabei de fazer um teste estatístico em que nós temos um evidência que B é mais eficaz do que o tratamento do teste sem fazer qualquer hipótese, simplesmente trabalhando com todas as amostras possíveis. Você imagina isso que o Fischer mostrou em 1932, 1933. E hoje em dia, com os computadores que a gente tem, a gente faz muitos, muitos testes, quer dizer, usando distribuição de ferência com o computador. São os testes exatos que a gente chama. Vocês já ouviram falar do teste exato de Fischer? O teste exato de Fischer é baseado nessa ideia, é pegar todas as possibilidades da gente mexer na tabelinha. E aqui eu não tenho nenhuma pressuposição de modelo de distribuição. Então, esse teste aqui, na realidade, é o primeiro teste livre de pressuposição, é o primeiro teste, poderia dizer, não paramétrico. Então, é incrível eu estou falando isso, além disso, nós vimos que o que é que gerou essa distribuição? Foi a leitorização, a randomização. Então, quando a gente randomiza o experimento, a própria randomização nos fornece ferramentas para fazer referência estatística, para a gente fazer testes de significância. Então, por que randomizar? Está certo? Quando eu pergunto, por que que nós vamos randomizar? A primeira coisa que o pessoal responde é que, bem, nós vamos para evitar viés de seleção. ou então fala para que os grupos, a gente randomiza para balancear os tratamentos. Essa é outra resposta. É claro que isso é uma consequência, mas importante realmente quando a gente randomiza é que a gente ganha, a gente tem a validade dos testes de hipótese. Outra coisa, temos o estabelecimento da causalidade randomizando e fazendo um estudo controlado, tendo um controle. Outra característica, outra coisa muito importante, que quando a gente randomiza, aqueles fatores de confundimento, outros fatores que a gente não mentiu, são distribuídos de forma semelhante a esses grupos de tratamento. Então, a gente começa já o estudo com grupos semelhantes. E é claro, a gente não vai deixar de colocar que é importante para evitar o viés de seleção. Então, é muito importante para que a gente tenha um grupo controle, certo? E pode ser placebo, ou padrão, veja lá, como for o comparador que for escolhido e a randomização. Esses são pontos básicos, básicos para a gente fazer e começar a pensar em delineamento de estudo. Deixar claro que são pontos importantíssimos. Então, vamos falar de alguns delineamentos usuais. O mais comum, o mais simples de todos, de dois ou mais tratamentos, nós acabamos de falar desses delineamentos, né? E aí, eu queria falar também do alineatrizado dos emblóquios, que não é muito conhecido, nem muito utilizado, pelo menos aqui no Brasil. E uma das finalidades é a gente usar o mesmo sujeito para aplicar os tratamentos. Porque quando a gente faz um estudo paralelo, nós temos grupos, em cada grupo temos pacientes participantes diferentes. E isso traz a variabilidade entre os sujeitos que tem que ser levado em conta e faz com que o tamanho da amostra seja muito maior para a gente poder verificar alguma evidência de diferença entre os tratamentos. Quando a gente em algumas situações pode fazer a neutralização em bloco, a gente vai aplicar o mesmo tratamento ao mesmo indivíduo, simultaneamente. E nós temos também o outro que é muito bom para se ter um tamanho de amostra menor, que é um delineamento cruzado. Cada sujeito vai receber um tratamento numa sequência especificada e para cruzado muito errado em bioequivalência. Eu vou dar para explicar, mostrar, para mostrar o aleatorizado e o cruzado para fazer com um exemplo. Então, observe aqui no processo de alinhamento aleatorizado em bloco, o participante do estudo, o sujeito do estudo, ele vai ser um bloco. Isso quer dizer que nós vamos aplicar todos os tratamentos nesse mesmo sujeito de pesquisa, o participante. e é claro que tem que ser isso só vale para situações em que a gente é possível fazer isso e que um tratamento não vai interferir no outro. Esse tipo de delineamento é muito utilizado em estudos dermatológicos, para tratamento também de doenças dermatológicas. então, nesse aqui, porque saiu nessa publicação, da Clinical Therapeutics, ele fez a comparação da reivindicação cumulativa do adaptalene gel e creme, da eritromicina tretinoína e da eritromicina e isotretinoína gel. Então, aqui, nós temos três tratamentos, adaptalene, gel e creme, eritromicina tretinoína, solução e gel. Temos eritromicina, isotretinoína, gel. E o petrolato branco, que é o nome chique da vaselina, eu acho, né? que é isso. E esses três tratamentos foram aplicados de forma aleatória em cada indivíduo. Então, e os indivíduos que testaram esses tratamentos, esses cremes, né? Os solutões, eles são pacientes radios e com a pele normal. Então, esse aqui foi tirado desse artigo, observe, nas costas de cada participante foi marcado exatamente um retângulo. Nesse retângulo foi aplicado o PET, que tinha o tratamento. Então, temos nesse bloco específico, a leitorização, onde ela é feita, ela é feita dentro do bloco. Os seis tratamentos são aleatorizados para um desses seis posições. Então, vemos que se eu chamar a direita superior de um, a esquerda de dois, assim por diante, a eritromicina e retinuína gel foi aplicada nesse participante no, na posição número um. Na esquerda foi aplicada a eritromicina retinuína solução. E assim por diante. Esse aqui foi uma amostra, quer dizer, esse foi uma aleatorização possível. Outro, outros pacientes receberam o adaptalene gel, por exemplo, lá na primeira posição, a vaselina na posição dois e assim por diante. Então, isso é um bloco, um indivíduo é bloco e a aleatorização é feita dentro dele. É óbvio que a gente aqui tem que saber, na hora de, conversando com a equipe toda, saber que o resultado que acontece num pedaço da pele não vai afetar o resultado do outro lado. Então, em vários estudos usa-se os braços, tá? Que não vai ter diferença no tratamento de um braço no outro, nem do jeito vai receber um tratamento num braço no outro, ou na perna, que tem várias possibilidades e isso é usado na área dermatológica e tem outras áreas também que utilizam esse esquema esse esquema porque diminui bastante o tamanho da amostra. No delineamento cruzado, tá? Nós temos dois tratamentos. eu vou chamar aqui o tratamento A e o tratamento B. Como já disse, muitos A vendem a equivalência. No primeiro período, nós temos assim, dois, nós temos dois períodos e cada participante vai receber ou o tratamento na ordem A, B ou então o tratamento na ordem B, A. Tá? Então, por exemplo, se ele recebe o A, B no primeiro período ele recebe o tratamento A e no segundo período vai receber o tratamento B. Entre, e ao contrário, se ele receber primeiro o tratamento B, né? E tudo isso ao acaso, tudo randomizado. Temos o período de Rochal para eliminar o do organismo o efeito do primeiro do primeiro tratamento. e eventualmente pode ser que nem esse período de Rochal é determinado e pode ser que nem seja necessário porque quando termina e vai começar o outro período já automaticamente já houve o período de Rochal que não precisa ser pré-determinado, né? Como eu, que vai ver no exemplo que eu vou dar. aqui, como é feita a leitorização, nós precisamos ter um número para começar, um número par de participantes porque nós vamos ter metade dos participantes recebendo a sequência AD e a outra metade recebendo a sequência BA. Então, um exemplo que não é de equivalência, tá? Então, esse estudo, eu mesmo já trabalhei, já fiz algo semelhante também para dois de cabeça, eram três tratamentos, nós vamos ter um estudo que vai comparar dor de cabeça com aura para, comparando o tratamento A e o tratamento B. Alguns pacientes vão receber o tratamento A na primeira crise e o outro, né? depois quando termina a primeira crise, tem novamente a segunda crise, aí ele recebe, ele toma o tratamento B. E aquele que começou com o tratamento B depois de terminada a primeira crise, quando depois de certas matérias de condições começar a segunda crise, ele toma o tratamento A. Então, o achalto que é natural, é quase que natural, porque ele não pode ter uma crise, quer dizer, você vai viver, não pode ter uma crise colada na outra, mas você dá algumas condições e o tempo do watch-out aqui não é predeterminado como é em uma boa parte dos estudos de equivalência. o que acontece? Como o participante está recebendo os dois tratamentos, a variabilidade é bem menor, a variabilidade dentro do indivíduo e nós temos também um tamanho de amostra melhor. então é um estudo que do ponto de vista de precisão é bom e é claro do ponto de vista econômico também, se ele sai mais em conta. Então é um exemplo bem interessante de algo que naturalmente pode fazer. Bem, nós já falamos em randomização, se precisa de controle ou não no estudo, falamos em alguns delineamentos de estudo, falamos de... E uma outra coisa que é muito importante é a hipótese que vai ser testada. Porque eu vou fazer um estudo de... Se eu vou fazer um estudo cruzado, bloco ou paralelo, vou comparar, vou comparar se o tratamento B é melhor que o tratamento A. Nesse caso, o que a gente acabou de dizer é o que a gente chama de superioridade, estudo de superioridade, estudo de superioridade estatística. não vou falar do estudo de superioridade que se usa hoje, que é o contrário do não inferioridade, porque há uma discussão, muito que conversar sobre a equivalência, essa superioridade estatística e essa superioridade que a gente chama de clínica. Então, vamos ficar aqui na que superioridade estatística foi o que eu apresentei. No estudo de equivalência, nós queremos mostrar que os dois, as duas intervenções, os dois tratamentos, eles são muito próximos. Então, se eles são muito próximos, um não pode nem ser muito melhor que o outro, nem o muito pior. Eles estão dentro de um intervalo de confiança, desse intervalinho que é determinado, tudo tem feita regra, tem que estar dentro daquele intervalo. O estudo de equivalência, equivalência, isso é usado em equivalência e vamos falar, por exemplo, bioequivalência. Eu fico ali dentro do intervalo. E o estudo de não inferioridade, que agora usa-se com muita frequência, a gente quer mostrar que um tratamento é quase tão bom quanto o outro. O que que quer dizer? Ou então, ele é só um pouquinho menos eficaz que o outro. E o que que é esse pouquinho menos eficaz? É uma quantidade que é clinicamente não relevante. É tão pequena que realmente eu digo que ela, ele pode ser um pouco não tão bom, mas ele é próximo, muito próximo. E a gente pode, então, dizendo que ele é não inferior, a gente pode usá-lo em vez do outro tratamento. E quando a gente faz estudos de não inferioridade, eles são feitos porque a gente acha que o novo tratamento, que não precisa ser exatamente o mesmo princípio ativo, mas ele é para a mesma finalidade que é usado o comparador, ele tem alguma propriedade melhor do que a do comparador. Por exemplo, ele é quase tão bom como o comparador e ele tem poucos eventos adversos, tem poucos efeitos colaterais. E isso é uma vantagem sobre o novo tratamento, porque diminuir o os eventos adversos é algo muito importante. Esses são três tipos de hipóteses muito comuns, poderíamos falar em outros. E tudo isso que eu falei até agora, tanto as hipóteses, o desfecho primário, o delineamento, o comparador, tudo isso todos esses pontos são importantes para a gente determinar o tamanho da amostra. Então, não é uma mágica, para eu perguntar o Gabriel, qual é o tamanho da amostra para esse estudo? Parece que eu vou poder tirar isso de uma bolinha mágica. E o tamanho da amostra depende fundamentalmente do desfileamento, do desfecho primário do estudo, da hipóteses primária do estudo e, é claro, que a gente tem que determinar qual é o efeito clinicamente significante ou uma margem de erro para dizer que um tratamento é mais eficaz do que o outro ou quase tão eficaz. então, vocês observam que tudo que eu falei desde o início, desde o desfecho primário ser escolhido, desde o desfecho primário também tem influência no tamanho da amostra, o estatístico está participando. E o trabalho em equipe, que eu acho que aqui no Brasil, agora falando aqui no Brasil, é raro, raro e o estatístico entrar realmente desde o início do delineamento experimental e até às vezes ajudar a escolher o desfecho primário. O desfecho primário, é claro, ele está diretamente ligado, ele vai medir a eficácia para aquele específico tratamento, para aquela patologia ou para o que ele foi feito. mais e isso é um conhecimento dentro do médico, mas a gente pode ter mais um desfecho que pode medir a eficácia e nesse momento que ainda é um começo o estatístico pode ajudar. Já por causa ou do delinhamento ou tudo mais que vem para escolher aquele que é mais adequado inclusive para ter o melhor precisão e o menor tamanho de amostra. Então, esse é o ponto principal. Professora, só para interromper um pouquinho, só tem, só consegue finalizar em cinco minutos? É possível? Já acabei? Ah, já acabou? Tá bom, obrigado. Olha, e essas são as referências. Eu aqui tenho, eu gosto esse primeiro que é o Box Hunter e Hunter, eu recomendo muito. Ele não é para médicos, ele é muito bom. É claro, todo mundo conhece o Chou Liu, é o clássico delineamento e análise de ensaios clínicos da parte estatística. É muito bem explicado e simples, não é? São essas que mais eu recomendo. Tem aqui, temos aqui os últimos, são os últimos referências. Vou. Ok, professora, pode, se só quiser parar, vou tirar, é isso, é que assim a gente começa, tem muita, muita pergunta. Já estou pedindo para você utilizar slides, depois nós vamos ver com o Rafael, depois nós vamos ver com a administração, está com a secretaria, está bom. Pronto. Eu queria aproveitar o tempo das perguntas, que é importante. Obrigado, professora, foi muito, foi bastante interessante, e eu agradeço bastante a sua, é um assunto que poderia se estender durante um bom tempo, mais de um ano. Poderíamos passar um mês, no mundo. Eu levei um tempinho para aprender. Sim, lógico. Eu não aprendi até hoje, estou sempre aprendendo, graças a Deus que estou sempre aprendendo. Então, assim, eu achei muito bom, tem algumas, algumas perguntas, eu queria iniciar, se me permitir, os outros, já temos mais algumas aqui, então, na verdade, eu não queria me alongar. é importante focar naquilo que, naquela hipótese inicial da aula, que seria, a importância do, você comentou ao final da aula, ao final da apresentação, a importância do estatístico desde o início, do embrião, do protocolo clínico, para que ele tenha, cumpra a sua obrigação, ou seja, vai chegar ao final sem ter que ficar fazendo análises que é totalmente não convencionais, para poder encontrar, incluir, por exemplo, o estudo de um olho, dois olhos, para poder aumentar o tamanho amostral, só comentando, duas perguntas só a muitos objetivos, quando eu estava falando do modelo de análise interina, eu acho importante, porque esse modelo é um modelo que foi muito utilizado em alguns, é muito utilizado até hoje, em produtos biológicos, e foi usado muito na Covid também, então, nas vacinas. Então, assim, é importante saber que nesses modelos, a tratativa do estudo é muito mais delicado, o tamanho amostral pode ser muito grande, e que por isso, eu gostaria do seu comentário só em relação a isso, e qual a importância, nesse caso, acho que é primordial que o estatístico participe desde o início da geração da hipótese, na verdade, na minha opinião. Sim. Eu não sei se está... Você quer falar da análise... Quer que eu fale primeiro? Não, 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 não precisa falar sobre a análise interina que acho que todo mundo já entendeu, tem outras perguntas, mas a importância da análise interina, por exemplo, nesse caso da que você citou lá no Conomecinho, antes de começar a abordar a hipótese, a teoria da hipótese, falar sobre a importância da análise interina nos estudos biológicos, principalmente biológicos ou os estudos em geral, que tem desfecho, que pode ter... Porque nesse caso vai ter um comitê de segurança que vai determinar onde que... Exato. Aí a gente pode entrar em detalhe. Não, não, mas não precisa entrar em detalhe, senão eu vou atrapalhar as outras perguntas, só para o que você puder falar, por favor. É, realmente, quando é que a gente faz a análise interina? Várias situações. Em algumas situações, por exemplo, quando a gente vai recalcular o tamanho da amostra, a gente não tem informação a priori para... Está garantido, quer dizer, para... Não tem todas as hipóteses para a gente poder determinar adequadamente o tamanho da amostra, que também é uma estimativa, né? E a variabilidade do que a gente... Do objetivo, da variável que a gente está estudando é muito importante. Então, se a gente não conhece, a gente... Esse é um exemplo. A gente quer realmente ver se o tamanho da amostra, quer dizer, como é que fica... Como é que vai ser a variância para a gente reestimar o tamanho da amostra. Nesse caso aqui, a gente não precisa ali nem de um... Tem um comitê, sim, que o comitê, alguém cego ao estudo vai fazer, vai trabalhar. E, nesse caso, então, a gente fararia o estudo de análise interina para poder estimar essa variabilidade e recalcular o tamanho da amostra para ver se precisa aumentar o tamanho da amostra que a gente tem atualmente. E, nesse caso, é necessário sempre que tem uma análise interina para qualquer um dos motivos que eu citei, necessário para a formação de um comitê de monitoramento de dados. Nesse comitê de monitoramento de dados, tem um estatístico, tem médico, que o enfermeiro já é formado, tem uma regra de formação desse comitê e o objetivo dele é que seja feita uma análise cega, quer dizer, que não tenha intervenção, que não ache de alguma forma uma intervenção inadequada de quem está no estudo. Então, quem vai avaliar é uma pessoa que está fora do estudo. Então, recebe os dados, eles analisam o comitê, além disso, também vai monitorando, eu quero falar, porque você é de dados de segurança, em geral, você também usa o comitê para avaliar a segurança. E eu acho que esse é algo muito importante, porque, a partir dali, o próprio estatístico independente vai fazer uma proposição ou vai passar o dado para o estatístico do estudo que vai reavaliar se for o tamanho da amostra e vai se decidir o que acontece, se vai aumentar ou não precisa aumentar o tamanho da amostra, diminuir nunca por causa de diminuir o padrão. mas agora, quando for para ver se já é eficaz ou não é eficaz, isso tudo é feito e decidido de forma cega para o estatístico e para toda a equipe de estudo. Ok. Sim. Obrigado. Eu vou passar para a próxima pergunta que tem no chat. Depois de ter a oportunidade de olhar no chat, tiveram algumas bastante conversas, mas eu vou sumarizar. Teve conversa, tem um, entre, foi uma discussão rica, na verdade foi uma discussão paralela, mas foi bastante interessante. Eu vou passar direto as perguntas para a gente poder ganhar tempo, mas o chat, na verdade, fica, depois se der uma olhadinha, tem bastante interessante. Então, vamos lá. A Cristiane, se eu não estiver enganado, por favor, me avisem se eu estiver enganado, mas a primeira pergunta foi da Cristiane Oliveira, ela pergunta se apresenta sobre a área da saúde e tem dúvidas em qual teste estatístico uso. Por exemplo, teste de que quadrado, de Pearson ou teste de Tate Student para amostras variadas ou individuais? É uma abrangente a pergunta. Vamos lá. Novamente, olha, a resposta para ela não é imediata, mas o teste que você vai usar, primeiro, o teste que você vai usar depende da variável. Se você está trabalhando com uma variável que é contínua ou numérica contínua ou se ela é categórica. Então, uma coisa, por exemplo, é o medir a hemoglobina. É uma medida, então, se eu for trabalhar com as médias de hemoglobina num teste mais simplesinho, que eu estou falando do que a gente acabou no exemplo do fim, delinhamento, do paralelo, porque não vale, isso não vale para o frutado. No paralelo, aí você vai usar o teste de estudos. Mas, se em vez de você olhar a medida da... agora, eu falei hemoglobina, não vou falar da pressão arterial. Da pressão arterial, se você vai usar a pressão como número ou se você vai dizer normalizou ou não normalizou. Você faz o tratamento e no final você vê se ele está abaixo de 13, por exemplo. Então, a resposta é categórica, sim ou não. Nesse caso, você vai usar, por exemplo, para comparar um teste exato de Fischer ou você vai usar um teste quadrado. E deixa eu dizer que quadrado é o nome de uma distribuição e em estatística existem muitas, muitos, muitos testes que quadrados e cada um desses testes quadrados tem um objetivo totalmente diferente. então, na realidade, essa pergunta, quer dizer, perguntar isso é algo muito simples, muito simples. Sim. Está ok. Vamos passar, acho que ficou claro. A pergunta foi bem ampla mesmo, acho que a intenção da Cristiane foi exatamente essa, foi ser ampla e com alguns exemplos que você colocou, os paramétricos e os paramétricos e as variáveis contínuas ou não contínuas. Tem a próxima, é Valkyria Sigler, acho que é Sigler, assim que se pronuncia, se não estiver correto, por favor, desculpe Valkyria, ela gostaria de saber, porque são duas perguntas, se os estudos de fase 1 são considerados estudos de superioridade e tem a segunda. Eu vou fazer uma e depois faço a outra, ok? Tá. Não, o estudo de fase 1 normalmente é um estudo de segurança. Sim. Então, eventualmente, você pode, ele é um, os estudos de fase 1 geralmente são o tamanho, o número de, é pequeno em alguns, em outros não tanto, mas é para te dar evidências, tá? Evidências sobre a eficácia. Então, na realidade, quando você está analisando o estudo de fase 1, a gente pode até fazer, no caso, se for possível, fazer um teste, fazer um modelo, fazer um teste estatístico para ver se existe superioridade. Às vezes, dependendo, você em fase 1, você já começa a olhar doses, segurança de doses também, você pode também já fazer isso numa fase 1. Então, eu não diria que esse é o objetivo, você pode, às vezes, conseguir uma evidência, tá? É uma tentativa. sim. Mas, basicamente, é um estudo de avaliar a segurança. Sim. Acho que é isso. Então, se a doutora Gabriela poderia citar algum exemplo de estudo de equivalência, além dos estudos de bioequivalência. Um exemplo de equivalência. Opa, diversos. Olha, equivalência. Olha, qualquer um desses, a gente poderia, por exemplo, pensar, tem alguns, em vez de falar só em não-inferioridade, tá? Eu vou, porque quando a gente fala em equivalência, eu estou falando em intercambiabilidade, e quando eu estou falando não-inferioridade, não necessariamente é intercambiável, não é isso que a gente está olhando. não-inferioridade, não é isso que eu estou falando. Então, qualquer um desses eu poderia até pensar no próprio exemplo, por exemplo, suponha que eu tenho dois tratamentos para... aí eu vou dizer, dois tratamentos para tiroides, tem o purã e o outro, como é que é o nome? Purã e... para... Tem um sintróide, tem vários, várias marques. Não, tem um, eu estou me lembrando agora, tem, vamos ver, dois, dois tratamentos. Sim. E, muitas vezes, um é muito mais barato que o outro e o... há interesse de trocar. Então, o interessante é você ver que eles são equivalentes, para ver se você pode realmente. Equivalente, quer dizer, que ele não é... Um não é nem pior nem muito melhor que o outro, quer dizer, os dois estão próximos desde o intervalo de copia e você pode usar os dois para o mesmo objetivo e fazer o... a troca dos dois. Então, aqui, esse não é bioequivalente, aqui, simplesmente, seria a troca de dois medicamentos que têm o mesmo objetivo dosagem semelhante, mas um é muito mais barato que o outro. Então, seria para fazer intercambiabilidade. É, aí um assunto depois que daria outra aula que seria de custo-efetividade, de um estudo... Não, o estudo faz quadro de custo-efetividade, por exemplo. Mas vamos adiante, senão não vai dar... Não, falei de custo-efetividade, professora, mas depois a gente comenta, se sobrar tempo. A professora Silvia está parabenizando uma excelente exposição para o sucesso da política de genéricos no Brasil, a participação do estatístico do delineamento e na avaliação dos estudos bioequivalentes que foi fundamental. Ela está desejando a professora Silvia fazer esse comentário. Eu agradeço. Ah, bom, a Rafaela está perguntando como se contrata o estatístico e tipo, é tipo uma consultoria, já pode vender a sua, a Rafaela, da estatística. Olha, depende. Na área acadêmica, por exemplo, na área acadêmica, quem está fazendo o seu TCC, mestrado, doutorado, eu sei que tanto na USP, na Unifesp, na Unicamp, tem departamentos de estatístico, tem grupos de estatístico para dar consultoria para o... dos estudantes, para as teses e para as pesquisas. Agora, contratar uma consultoria para já levar todos os dados prontos para analisar, para fazer análise estatística, isso pode ser feito na universidade, mas não é o correto, porque às vezes a gente tem que tirar leite de pedra, viu? O doutor Leonardo Teixeira está, o colega acadêmico está perguntando se pode, posso dispensar análise interina para estudos curtos? Como? Posso dispensar análise interina para estudos curtos? Prispeiro. Eu acho que a resposta não é análise, porque um estudo você faz um tamanho, você faz um... Você tem um... Quer dizer, você tem pouca informação de uma variabilidade que é pequena e o estudo... Quer dizer, curto, você está falando de pouco tempo? É, acho que foi isso, mas como ele vai fazer uma outra pergunta, talvez ele complemente na próxima, mas se... A pergunta foi exatamente essa, posso dispensar análise interina para estudos curtos? Estudos curtos, sim, que não dá nem tempo. Sim. Não pode, não, porque não tem nem... Nem consegue. Sim. Acho que é isso. Depois, qualquer coisa, a gente complementa no final. Acho que dá tempo. Vamos lá. O próprio... Tem muita gente agradecendo, a Cristiana está agradecendo, a professora, agora tem várias agradecimentos, tá? O Leonardo, também, perguntando sobre... Geralmente, o desfecho primário se limita a um parâmetro, pois existe uma máxima e se o desfecho primário não for alcançado, o estudo não atinge o objetivo. Nesse caso, eu acho que o primário, né? Você acha que quem... Você acha que podemos ter mais de um parâmetro primário condicionado ou é melhor colocar como parâmetro secundário? ou seja, um primário condicionado ou melhor colocar como secundário? É. Então, o desfecho... O desfecho primário, quer dizer, o desfecho primário não necessariamente é só de uma variável. Ela pode ter... Ela pode incluir duas... Duas parâmetros diferentes, três. Eu já trabalhei com estudos em que a hipótese primária tinha duas variáveis. Uma das hipóteses era superioridade e a outra de não inferioridade. Por incrível que pareça. E você... O desfecho, eu estou dizendo, você... E agora você diz, será que valeria, por exemplo, apenas ficar só com esse desfecho primário e pegar o outro e botar no secundário? Pode até ser. Agora, se é para mandar para a Anvisa, outra coisa, para... para... para regulatório, a... Anvisa, ela... considera... Nenhum... Ela considera como sucesso assuma o desfecho primário. Em geral, os desfechos secundários são... Olha, tem que ser muito bem argumentado, muito bem baseado para que eles aceitem o insucesso do primário e o sucesso do secundário. Não sei se o que ele perguntou tem a ver com o regulatório, mas... Você quer falar, Leonardo? Sim, na verdade, é exatamente isso, Gabriela, doutora Gabriela. A Anvisa considera para fins regulatórios, né? Se a gente colocar mais de um evento, mais de um desfecho primário, é que todos eles têm que ser alcançados. É, mas depende da hipótese. Posso dizer, porque se você tem um... Você, às vezes, pode ter um desfecho primário que é a hipótese, vamos ver, é a superioridade ou a outra. Então, se ela é ou... Qualquer uma, pode ser uma ou a outra ou as duas. Agora, se você fala a hipótese um e a hipótese dois, aí, realmente, todas elas têm que ser satisfeitas. Perfeito. Atendeu a minha expectativa a resposta. Obrigado. Vamos lá. Tem uma pergunta da... Posso continuar? Mais alguma dúvida? Não? Leonardo, não? Ok. Tem uma pergunta da Janaína Xavier, que é qual hipótese ser testada no estudo de dose-resposta? Em qual fase é melhor para ser testado? Primeiro, na realidade, na hipótese, tudo depende exatamente da hipótese, porque quando você está fazendo estudo de dose-resposta, você quer ver o... menor... Você quer chegar, você vai aumentando a dosagem e você quer atingir 11 anos, enquanto vai aumentando até ela não ter nenhum efeito colorecteral. Ou você tem alguma... Se você está fazendo dose-resposta também, você pode... esse é um exemplo adverso. Ou você pode ter uma medida objetiva, está certo? É claro que a gente vai querer a menor dose com a melhor eficácia. Então, a gente vai usar, a gente vai estudar, a gente vai ajustar uma curva, vai fazer diversas comparações, vai fazer comparações... É algo muito... Não dá para responder com algo muito linear, muito simples. Sim. Porque... Não é o... Estou dizendo, a hipótese seria o que tem menor dose com maior eficácia. Essa seria a hipótese a ser testada. Ser testada, sim. Em qual fase é melhor para ser testado? Eu não sei, eu não entendi direito para... Eu acho que dose-resposta, geralmente... É, estudo fase 2, né? Fase 2. É. Você pode fazer também, se você quiser fazer um 2. Barra 3. Às vezes acontece, você já pode ver a segurança junto com dose. Sim. Acho que foi isso que ela quis perguntar. Qualquer coisa, por favor, Janelia, você pergunte novamente que acho que dá tempo. Vamos ver se a coisa tem que chegar lá embaixo. O Leonardo, fez outra pergunta. No estudo de bioquivalência, avaliamos os efeitos da sequência, período e grupo. Efeito de grupo em estudos de bioquivalência realizado com 1N, superior à capacidade de internação dos ex-voluntários, tem relevância levando em consideração que o estudo é realizado num curto espaço de tempo, com pessoas sadias e totalmente controlados. Deu para entender? É longa a pergunta, vou repetir. Leonardo, você quer fazer pessoalmente? Sim, obrigado. Foi muito comum agora durante a pandemia nós realizarmos subgrupos dos estudos de bioquivalência, nos estudos de bioquivalência, para minimizar um potencial risco a esses voluntários. então um estudo normalmente de 60, 100 voluntários, a gente dividiu em subgrupos, e embora a gente faça análise de efeito, de grupo, sequência, período, e a gente ainda não tem encontrado um efeito de subgrupos nos estudos, eu pergunto se esse efeito teria relevância, um efeito de subgrupos, subgrupos aí de 20 pessoas internadas, dado que o estudo ele não foi ao longo do tempo, como o estudo clínico, por exemplo, onde a influência do tempo, a influência da própria doença, do decorrer das variáveis possíveis, se um efeito de grupo teria realmente significância nos estudos de bioquivalência. Nesse caso de subgrupos, né? É, olha, que eu entenda, quando você faz experimentos, o mesmo experimento, em tempos diferentes, sobre condições diferentes, nem sempre você pode juntar para fazer uma análise só, mas se você está fazendo subgrupos num tempo que é limitado dentro das condições do que você está testando, algo que não seja sazonal, que você está saindo da primavera, ainda está do outono, ainda meio quentinho, depois ainda pegou gente num frio terrível. Então, se não tiver influência, então, é claro, a situação toda tem que ser vista e, em geral, não é possível fazer isso, mas também você, se não me engano, há possibilidades que você tem diferença entre subgrupos. Você tem que testar a fazer o teste entre subgrupos, se os resultados tem diferença entre eles. Então, a princípio, estou dizendo, se tudo for feito com muito controle dentro daquela redoma do estudo, eu não veria problema, mesmo que ainda existe teste estatístico para isso também. Perfeito. Nós temos, acho que um minuto, a Janaína retornou com uma solicitação de, aquela que perguntou de dose e resposta, se tem alguma referência bibliográfica para calcular o N, a fórmula do N no estudo de dose e resposta. Está dentro daquelas referências que você colocou no final da aula? Olha, eu acho que não necessariamente tem uma fórmula fechada. Sim. uma forma específica para a dose e resposta. Eu tenho que lembrar, eu não, olha, eu não me lembro se isso tem, porque, se for dose e resposta, se cada, cada, se não tiver escalonamento, quando tem escalonamento, é uma forma, e não tem fórmula fechada, tem, tem programas para fazer, mas se for um número de, um número em cada grupo de tratamento, na realidade, você pode até, você fazer isso como se fosse um experimento em paralelo. Para cada dose é um grupo. Tá? Se eu suponho, você tem cinco doses, então, são cinco grupos de tratamento. ela poderia, então, o fórmulo de estudos em paralelo. Ela pode procurar lá. Naquelas referências tem os estudos clínicos ali que ela encontrar. Tem. Janaina, se precisasse, por favor, depois envia mensagem para a gente, que nós colocamos em contato, mas a resposta, a referência da professora está lá. é que, acho que nós não temos mais tempo, então, Janaina, então... Se você, se quiser, pode, o meu, se alguém quiser entrar e contar comigo, meu e-mail é meu nome inteirinho, gabrielasteinhaus, arroba gmail.com. Se alguém quiser perguntar alguma coisa, eu estou à disposição, suas ordens. Ela agradeceu. A Janaina agradeceu. Nós estamos em cima da hora, já passamos um minuto, então, acho assim, eu agradeço bastante, muito, tem um monte de colegas agradecendo, pessoas agradecendo, então, a sua disponibilidade, a sua... nos dá essa... esse agregar mais conhecimento, é sempre bom para todos, e agradecemos bastante para a senhora, para a professora. eu agradeço já de antemão a academia, em nome da academia, e em nome do nosso presidente. Michel, você quer falar alguma coisa, por favor? Não sei se o Michel está na sala. Bom, eu vou então... então, vamos encerrar essa... novamente agradecendo, e tem muito, muito obrigado aqui no chat, se você abrir o chat, você vai ver que tem bastante gente, pessoas agradecendo, e eu agradeço novamente, de coração, ter aceitado o nosso convite, e que eu espero que a Paz Pipe mais algumas vezes conosco, tá bom? Muito obrigado, professora. Eu agradeço, e eu fiquei muito honrada com o convite. Obrigado, boa noite para todos, boa noite para todos. Obrigado para vocês também, obrigado para todos. Obrigada.